Galera palmeirense, o canal Cantinho da Fátima é o novo parceiro do canal Verdão Campeão. O link do canal está no primeiro comentário fixado, vá lá e se inscreva, eu recomendo demais esse canal. Você que é dona de casa, você que pensa em morar sozinho, você que quer ajudar a sua esposa, você que quer ser um bom cozinheiro, eu recomendo demais o canal Cantinho da Fátima, lá você vai aprender tudo isso, então se inscreva agora neste canal, novo parceiro do canal Verdão Campeão, Cantinho da Fátima, tamo junto e é nóis. Galera palmeirense, a CPF Construtora Pai e Filhos é o novo parceiro do canal Verdão Campeão, do meu amigo Manuel Santana, reformas em geral de qualidade e segurança, essa eu indico para vocês, entre em contato no zap e no e-mail que está aqui na tela e contrate a CPF Construtora Pai e Filhos. Eu vou deixar aqui um pequeno vídeo do amigão Manuel Santana, mostrando algum dos serviços que eles fazem, esse grande trabalho e essa eu recomendo para vocês, se liga aí no vídeo, torcedor palmeirense. Galera, bom dia, estamos aqui no condomínio Eco Parque, fazendo um trampo aqui para o Paiva, aqui é a Missi Paiva, só que a gente está fazendo um serviço, fazendo hidráulico aqui dentro do, está vendo? Dentro dessa sanca, na cozinha aqui, está até dó, viu? Cozinha toda prontinha, tudo acabado, aí fazendo serviço lá para o banheiro lá de cima que eu estou reformando. E a gente está fazendo toda a parte do encanamento, já fez, né, na verdade? Aí a gente vai fazer outro ali, a gente quer aquele ralo ali. Vou colocar esse ralo de 150 lá que vai receber as águas do lado de cima. Uma das águas, né, porque aqui a gente fez os outros ralos aqui. É isso aí, estamos aqui. Deus abençoe a todos aí. E aqui está o meu coração aí, em todo canto a gente está aí, orgulho demais de trabalhar, né? A todos os meus clientes, graças a Deus, como aqui na casa da Missi Paiva, o meu cliente hoje. Eu trabalho com a Magazine Luiza, eu trabalho com os meus clientes de todo canto aí. É só para agradecer, só obrigado pelos elogios, por tudo que a gente faz, faz bem feito, trabalha com o coração, e é isso aí, estamos juntos aí. Que Deus abençoe a nossa jornada aí, sempre aí, né? A gente faz serviço decente aí, direitinho para não dar problema, né? Uso material de primeira também, de primeira qualidade. Realmente a gente não tem a dor de cabeça, mas que Deus ilumine o dia de cada um de vocês. Eu amo todo mundo, eu amo todos vocês aí, tá bom? Obrigado por fazer sentido da minha vida a cada dia. Para o meu coração, fica com Deus a todos. Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Deixa o seu like, comenta aí bastante, o seu comentário é muito importante para que o YouTube possa divulgar aqui os vídeos do canal Verdão Campeão e o Verdão Campeão Reac, meus amigos palmeirense. E vire apoiador do canal neste domingão. No dia de ontem, o amigo aí, Júlio Almeida, o cara que deu duas camisas aí, uma para o Ronaldo e para a torcedora raiz, Marinalva, apoiou o canal Verdão Campeão ontem com cinquenta reais e terá sete nomes na lista. E o outro grande amigo, Carlos Roberto Zanella, também apoiou com cinquenta reais e terá sete nomes na lista também. E o amigo Luzardo Dantas, quem é inscrito aqui no canal Verdão Campeão antigo, lembra bem muito do amigo Luzardo aí, que mandava bastante áudio polêmico aqui nas lives do canal Verdão Campeão, apoiou ontem com vinte reais e terá três nomes na lista. Meu amigo Luzardo, volte aí a mandar os seus áudios, eu gostava muito, hein? Áudios polêmicos, debatendo aí as nossas opiniões, indo ao contrário, e eu gosto muito desse debate aí, então, que você possa voltar, mandar áudios aqui no canal Verdão Campeão, meu amigo Luzardo. Então, muito obrigado ao amigo Júlio, ao amigo Carlos Roberto e ao amigo Luzardo Dantas por apoiar o canal Verdão Campeão. Então, faça igual a eles, não fique para trás, comece a apoiar o canal Verdão Campeão neste domingão, meus amigos palmeirense, e venha fazer parte da lista que vai para o sorteio no final deste mês lá no Instagram do Verdão Campeão 99 para mais uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras. Então, galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras que joga hoje. Hoje, às 18h30, a bola rola para Cuiabá e Palmeiras. Vamos torcer muito, apoiar muito, que o Palmeiras possa fazer aí uma grande partida. Se possível, Palmeiras quiser ganhar hoje de 2, 3 a 0, tranquilamente, sem virada, sem gol no finalzinho, a gente fica feliz também. Mas se quiser dar emoção à partida e ganhar com gol no finalzinho, a gente fica feliz também, meus amigos palmeirense. O mais importante é o Palmeiras ganhar. Não importa da forma que seja, no sofrimento, jogando muito, com gol no finalzinho, com gol no último minuto, com gol no último segundo, no último ataque da partida, não importa. O que importa é o Palmeiras ganhar. E se o Palmeiras ganhar, a gente fica muito feliz. aqui a gente não xinga treinador por ganhar de 1 a 0, não. Abel Ferreira, se você quiser ganhar todos os jogos aí da Libertadores de 1 a 0, a gente fica muito feliz. Campeonato Brasileiro também. Copa do Brasil também. O que importa é ganhar e levantar a taça, meus amigos palmeirense. Então, hoje tem verdão. Hoje a gente torce muito aí, cria uma expectativa aí que o garoto Estevam comece novamente aí como titular e que arrebente cada vez mais, hein? Porque o moleque vem ganhando casca, vem ganhando confiança, vem gerando expectativa no torcedor palmeirense, vem evoluindo pra caramba, vem jogando um bolão de bola, vem fazendo gols importantes, gol na Libertadores, gol na Copa do Brasil, nos dois campeonatos de mata-mata, o moleque já marcou, hein? Na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, o moleque vem arrebentando e a gente agradece cada vez mais esse moleque aí ter subido para o profissional, o Abel Ferreira. Eu acho que o Abel Ferreira aprendeu, hein? Agora, porque com o Hendrick, com o Hendrick demorou muito mais tempo de colocar o Hendrick pra jogar, com o Estevam foi totalmente diferente. Depois daquela semifinal contra o Boca, onde ele reconheceu que errou em não colocar a garotada, eu quero acreditar que ele não vai mais cometer esse erro, meus amigos palmeirense. Então, o Abel agora tá mais ligeiro, tá mais esperto aí pra essa garotada que tá pedindo passagem, meus amigos palmeirense. É lógico que vai ter jogos que eles não vão jogar bem, que é normal do futebol, é normal do jogador aí não arrebentar em todas as partidas. mas esses jogadores aí, principalmente o Estevam, o Luiz Guilherme, eles vão dar bastante alegria para o torcedor palmeirense, meus amigos palmeirense. Então, hoje, às 18h30, jogo fora de casa, jogo difícil, jogo complicado, Cuiabá não está bem, Palmeiras tem que aproveitar aí e ganhar essa partida e somar três pontinhos importantes, pelo amor de Deus, Palmeiras, hoje é dia de ganhar tranquilo, não vamos dar aquela palmeirada, pelo amor de Deus. Se quiser jogar uma bolinha hoje e ganhar tranquilamente, que não seja ali como foi contra o Vitória, onde fez um a zero e fez uma partida bem abaixo do rendimento, se quiser jogar uma bolinha hoje, a gente agradece muito, mas como eu falei, se ganhar a partida, a gente fica muito feliz também, jogando mal, não importa, o que importa é ganhar. Então, galera palmeirense, eu vou trazer aqui uma grande notícia para todos nós palmeirense. Se o Palmeiras está hoje bem, daqui para o final do mês, vai ficar melhor ainda, meus amigos palmeirense, porque se liga nessa notícia, se tudo caminhar bem, até o final do mês, o Palmeiras terá todo o seu elenco à disposição. Não está acreditando? É isso mesmo que eu estou falando. Se tudo caminhar bem, até o final deste mês, o Palmeiras terá todo o seu elenco à disposição. Zé Rafael está de volta, ele foi relacionado hoje para o jogo contra o Cuiabá. Além de Dudu e Bruno Rodrigues, que estão na fase final de recuperação e pode voltar neste mês ainda, meus amigos palmeirense. Eu não quero nem falar também do Felipe Anderson, torcedor palmeirense. Então, com a Copa América aí batendo na porta, Palmeiras pode não sofrer tanto com convocações, porque vai voltar aí Dudu, vai voltar aí o Bruno Rodrigues, vai estar no elenco também aí o Felipe Anderson. Então, vai voltar aí o Zé Rafael, que no caso já voltou. Então, o Palmeiras vai ganhar reforços importantíssimos no momento aí da Copa América que o futebol não vai parar. Onde a gente pode perder aí grandes jogadores como Richard Rios, Piqueires, Gustavo Gomes, o Hendrik já é certo a gente perder, né? Não é nem mais do Palmeiras, está muito próximo, muito perto de ir para o Real Madrid, então esse a gente vai perder de vez, então esse a gente já tem que se acostumar aí que logo logo está acabando a era Hendrik no Palmeiras, pelo menos nessa primeira passagem do garoto ao maior campeão do Brasil. Então, é ou não é uma grande notícia que podemos ter aí todo o elenco à disposição do Abel Ferreira neste final de mês torcedor palmeirense. então deixa aí a sua opinião, deixa o seu like, comenta aí o que você quiser e já vamos ouvir aqui a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é o grande amigo aí, grande divino Dutra. Vamos ouvir. Bom dia, bom dia, meu amigo Dutra. Estou ouvindo o seu programa aqui, fiquei muito satisfeito do nosso amigo Rubio José falar meu nome nos agradecimentos e concordo plenamente com ele. Quem não está satisfeito do Palmeiras é só pegar a mala e ir embora. É o melhor clube das Américas, é o melhor clube do Brasil que paga certinho, paga direitinho. Como é que todo mundo vai jogar? Não tem como todo mundo jogar. Se tem, o elenco é grande, o elenco está grande, tem que revezar, uma hora um joga, outra hora ele joga, porque como é que o Abel vai pôr todo mundo para jogar 5 pontos e só 11 e mais 5 substituições. Então, quem estiver satisfeito pega a mala e vai embora. Nós só queremos jogador satisfeito, jogador que está feliz aí no nosso time. Entendeu? Então, um grande abraço aí para a galera e para todos os torcedores do Palmeiras. Eu não sei o nome de todo mundo aí, mas um abraço aí para o Rubio José, a Marinava, a torcedora Raíder que você sempre fala aí. Um abraço para você já e toda a sua família. Um grande abraço, fico com Deus, estamos juntos e é nós. Quem tem mais tem 12, quem não tem, com atrás. Avante palestra. Divino Dutra de Anápolis, Goiás. Grande abraço, meu amigo, Divino Dutra de Anápolis, Goiás. Estamos juntos e é nós. Meu amigo palmeirense, muito obrigado por mandar o seu áudio aí. Eu fico muito feliz quando vocês gostam de ouvir aqui. a galera mandando abraço para vocês, ouvindo o seu áudio aqui no canal Verdão, campeão. E é isso aí, meu amigo Divino Dutra. Quem não tiver satisfeito no maior campeão do Brasil, no maior clube do Brasil, no clube que vem ganhando mais títulos aí nos últimos anos, pega o seu bonezinho, pega a sua malinha e vaza do Palmeiras e vai procurar algo melhor, que eu acho muito difícil aqui, pelo menos aqui no Brasil, achar, no Brasil e no futebol sul-americano, achar algo melhor do que o nosso grandioso Palmeiras. Estamos juntos e é nós, meu amigo Divino Dutra. Grande abraço para você. Vamos lá para o próximo áudio. É o grande amigo aí, Antônio. Grande Antônio, mandou o seu áudio e a gente vai ouvir. Amém, amigo. Amém. Ô, Glória. Ô, Glória. Antônio de Pernambuco, grande Antônio. Ô, Glória. Já está aqui. Amém, meu amigo Antônio de Pernambuco aí. Eu agradeço demais todas as suas palavras aqui de fé, de garra com o nosso grandioso Palmeiras, com o canal Verdão Campeão, comigo. E eu agradeço muito de verdade aí, um homem de muita fé e que continue nesse caminho aí que Deus vai abençoar cada vez mais você e toda a sua família. Meu grande amigo aí, Antônio de Pernambuco, um cristão aí de muita fé. E eu gosto assim, hein? Parabéns de verdade, meu amigo Antônio aí. e palmeirense, homem de fé, cristão e palmeirense, esse Antônio de Pernambuco é demais. Uma salma de palmas aí para o grande amigo Antônio de Pernambuco aí. Tá de parabéns, meu amigo palmeirense. Tamo junto e é nóis. Vamos lá para o próximo e último de hoje. É o grande amigo aí, Alex Cavalho. Quem tem mais tem doze. Quem não tem, corra atrás. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Quem tem doze tem mais. Quem não tem, corra atrás. Aqui é Alex Cavalho, de São Luís do Maranhão. Estou passando aqui para falar um pouco do nosso Palmeiras. Que vitória hoje do nosso perdão, né? O Palmeiras pegou um empate nos acréscimos. Eu já estava um pouco nervoso, né? Mas o Palmeiras cada vez surpreende. Vai buscar o resultado no último minuto, no apagar das luzes. Um forte abraço para você. Tudo de bom. Um abraço para o Palmeiras Raiz Marinalva. Um abraço a Juliana Vidal. Um abraço a Vilma Lima. Um abraço ao nosso amigo Suda. Nosso amigo Rubem José de Ardipereza da Norte de São Paulo. A Wanderlei Inácio de Porto Ferreira do interior de São Paulo. A Walter Jubileu de Bauru, Curitiba. Tudo de bom para você. Jesus te abençoe e cada vez mais. E continuamos aí no canal Verdão Campeão de todos os dias. Avante palestra. Avante palestra meu grande amigo aí Alex Cavalho. Estamos juntos. E é nós. Uma grande vitória aí na estreia da Copa do Brasil na última quinta-feira e que venha também hoje uma grande vitória meu amigo Alex Cavalho que a gente possa somar três pontinhos muito importante no dia de hoje no Campeonato Brasileiro aonde o Palmeiras vem aí de uma derrota e dois empates no Brasileirão e precisa voltar a vencer e que seja hoje meu amigo Alex Cavalho e toda a galera palmeirense. Então o programa hoje é bem mais curtinho, hein? O de ontem aí foi quase trinta e cinco minutos e o de hoje aí vai tá indo para quinze minutos aí não, quinze minutos só a parte do Verdão Campeão, né? Porque tem uns anúncios os dois anunciantes dois parceiros do canal Verdão Campeão e o vídeo vai ser mais longo mas a parte só do Verdão Campeão tá indo para quinze minutos neste exato momento meus amigos palmeirense passando os quinze minutos. Então neste domingão apoie o canal Verdão Campeão seja parceiro aqui do canal Verdão Campeão e ainda pode ganhar uma camisa oficial com dez reais você terá um nome na lista e pode ganhar uma camisa oficial com vinte reais você já vai ter mais chances vai ter três nomes na lista e com cinquenta reais você vai ter muitas chances sete nomes na lista e é forte candidato para ganhar a camisa oficial no final deste mês lá no Instagram do Verdão Campeão noventa e nove então grande abraço para vocês e a gente tem um encontro marcado às dezoito e meia Cuiabá e Palmeiras pelo campeonato brasileiro grande abraço tamo junto fica com Deus e avante palestra